COZINHAR A BRINCAR Olá, pequenos metabolismo especializados em processar alimentos vários. Bem-vindos a mais uma aula de culinária do ZigZag. Onde cozinhar pode ser a brincar, mas com a saúde alimentar sempre em primeiro lugar. Hoje vamos aprender a fazer uma sanduíche natural, cheia de ingredientes que são precisamente naturais. E nós vamos precisar de alface. Depois vamos precisar de cenoura. E por fim, nós vamos precisar de milho. E agora a grande questão. Porquê que estes alimentos são naturais? Porquê? Porque têm cor. Porque são muito bonitos, mas principalmente porque vêm da natureza. É verdade. Por outro lado, se viessem de uma fábrica, não seriam naturais, mas sim fabris. E se fossem feitos à mão, seriam artesanais. Lá estão. Mas não são nem uma coisa, nem outra. São naturais. Natureza. Naturais. Ah, e não confundir com os iogurtes naturais. Esses chamam-se naturais porque... Pois, estão ali a dizer-me que só temos três minutos e não posso divagar. Ai, é que entretanto já devo ter gasto mais de um minuto só nesta conversa. É engraçado como o tempo passa a voar. Hum? Ah, pois é. Bem, então vamos lá. Para esta sanduíche natural, vamos precisar de alfaça cortada. Cá está ela, mas atenção. Se forem cortar, peçam ajuda a um adulto. E vamos precisar também de cenoura ralada. Já se vende assim raladinha, mas também podem ralar em casa. E o último ingrediente sólido é o milho cozido, que pode ser de lata, que é mais fácil e é também muito saboroso. O que vamos fazer a seguir é combinar todos estes ingredientes numa deliciosa e carmosa pasta para barrar. Cá está. Agora vamos juntar um pouco de cada ingrediente dentro desta tigela. Começamos então pela alface. Muito bem. Agora vamos deitar uma pitada de sal. Colvilhamos. Atenção. Não colvilhem em demasia, porque o sal faz mal quando é exagerado. De seguida, vamos juntar maionese. Vamos juntá-la devagar e mexer muito bem, para os ingredientes ficarem bem incorporados. E assim a nossa mistura ficar bem cremosa. Muito bem. Assim que tivermos a nossa pasta bem consistente, só temos de barrar nas fatias do pão de forma. Muito bem. Vamos então a isso. Cá está. Muito bem. Qualquer cara tem dois olhos. Qualquer cara tem uma boquinha. E qualquer cara tem um narizinho. Mas quem tem o cabelo grande, quem é, é o Alberto Neutrão. Por isso podemos pôr um cabelinho. Cá está. Agora, para terminar, só tem de... E atenção. Atenção que esta parte é muito importante. E se calhar, é melhor tomar em nota. Vocês só têm de... Devorar estas sandras como se não comecem há mais de 15 dias. Assim, por exemplo. E aí E aí E aí E aí